O secretário-geral Partido Frente e Revolucionário Timor-Leste Independente, Fred Lin, Maria Binamude Alcatiri, segunda semana, mais ou menos do que o alho abalou, e o edifício Procuradoria-Geral da República, que o Ministério Público hoje presta a declaração que se tornou a finalizar. Maria Alcatiri, a jornalista de Sira Hateden, na parte termina a declaração do Ministério Público da defamação Balu, Nebe, Lança-Russi, Rozeiro Tiago Lubato, José Luiz Guterres, Abílio Arrojo, Rone Caben, Glermine Arrojo, Liga-Ocaso, Operação Skylight, Nebe, resulta primeiro comandante MCF, Valentil, Nicolau Lubato, Mate e Alorontonulo Resinida, Fulano Dezembro, Tina Rionato, Cia Ritunulo Resinuado e Rassame Turiscai. O secretário-geral Fred Lin acrescenta, além da defamação Skylight, Marimos presta a declaração Conaba Keisa, Cira Rastoro, Comissão Política Nacional, CNRT, NOMOS, Deputado Ruanulo Resinida, Partido CNRT-Nian, Rússi, Presidente e Bancara, Tom Membro, Cira Roto. Há mais, né? Há depoimentos, tanto, só está conteúdo, substância, para a reunião queixa, né? E, Há lá na barra, todo o nervoso. Comissão Política Nacional, CNRT-Nian, bancada CNRT-Nian, e se deram na errada. O trossismo pessoal, né? Kalo a toda lidar. Também tem ancora. Significa, Cidade, agora, o cara prepara ama, o cara mais, o tempo de fита, o cara a saúde, o cara, o cara, o processo, nesta bagunha, o cara, selai, sei lá, o cara, asso. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, , O presidente disse que não havia declarado a declaração. O irmão de Deus não havia declarado a declaração de uma sala, mas não havia declarado. Não havia dado nada. Maria Alcáterimos afirma que a parte se apresenta com o que está falando do Ministério Público, que se não tem um relacionamento com a defamação. Kerino dos Santos, XIAMEN. Obrigado.